A farra com dinheiro público no Amazonas se estende também a gestores de municípios do estado. A pandemia para muitos administradores de municípios foi motivo para que contratos fossem realizados sem licitação e até sem explicação, em um momento onde a prioridade seria a saúde pública e agora no período das cheias dos rios, a enchente. O município de Tonantins, mesmo no período de cheia amazônica, o prefeito invertiu milhões na compra de material de construção, sem ao menos informar a obra a ser realizada. Segundo a publicação do dia 26 deste mês no Diário Oficial dos Municípios, o prefeito de Tonantins, Francisco Salles de Oliveira, vai gastar quase 11 milhões na compra de material de construção, sem especificar o tipo de construção que será realizada no município. Segundo a publicação referente ao pregão presencial de número 013-2021, o valor de quase 11 milhões para a empresa em nome de Alisson da Costa Leão é para o fornecimento de itens como areia, seixo, tijolo, cimento, ferro e telha de zinco. Segundo os dados do CNPJ, a empresa foi criada em 2018 e tem como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância em produtos alimentícios, minimercados, mercearias e armazéns. Em pesquisa realizada, não foi possível encontrar as especificações da obra a ser construída no município, que justificassem o alto custo. O município conta com pouco mais de 18.897 mil moradores, uma população pequena que, igual à Cidade Grande, enfrenta a mesma corrupção. Em março deste ano, o Ministério Público do Amazonas recomendou ao prefeito de Tonantins, Francisco Salles, do Republicanos, que exonerasse a filha dele, Carina de Souza Oliveira, do cargo de secretária municipal de finanças no prazo de 10 dias. O Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar as circunstâncias de nomeação de Carina para o cargo de secretária de finanças. O Ministério Público recebeu a denúncia sobre a ocorrência de nepotismo do prefeito, que nomeou a própria filha para um cargo em comissão e de confiança. Carina tinha apenas o nível médio. No município de Manicoré, o Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar no pregão presencial de número 42, barra 2021, com o objetivo de adquirir materiais esportivo para a Secretaria Municipal de Juventude, Desporto e Lazer do município. O Ministério Público determinou que o prefeito Lúcio Flávio do Rosário suspenda imediatamente o pregão. De acordo com a decisão do promotor de justiça, Vinícius Ribeiro de Souza, existe sobrepreço nos valores do pregão. Segundo a pesquisa no mercado, ainda segundo o promotor, após analisar a cópia dos documentos do procedimento, foi constatada uma série de irregularidades e ilegalidades, como a ausência de publicação do edital de licitação no portal da Transparência e no site do município. Para o promotor, além de sobrepreço dos itens, o plano de ação da Cengel não há justificativa que expliquem as aquisições. O Ministério Público recomendou ainda a suspensão imediata do pregão em um prazo de 48 horas. O prefeito de Manicoré também deve informar o acatamento da recomendação para que não haja danos ao erário público, caso seja realizado a finalização do pregão e contratação de empresas com base nos presos orçados pela comissão de licitação. Recentemente mostramos que milhares de moradores de comunidades próximas ao município de Manicoré estão há quase 30 dias sem energia elétrica. O problema que afeta diretamente a população que sequer pode utilizar os eletrodomésticos. Esse tipo de problema passa despercebido aos olhos do gestor, que se preocupa em realizar contratos para a área de esportes sem atividades esportivas devido à pandemia. Não é de hoje que o atual gestor tenta contra o erário público. Entre abril de 2013 e setembro de 2016, o então prefeito Lúcio Flávio do Rosário foi condenado por crime de responsabilidade a oito anos e um mês de prisão, a perda do cargo e a inabilitação por cinco anos para o exercício de função pública, eletivo ou de nomeação, além do ressarcimento aos cofres públicos de mais de 50 mil reais. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Amazonas, o atual prefeito pagava mil e trezentos reais a Manuel Alves Faustino, policial militar. A época dos fatos, por serviços de segurança pessoal, o pagamento da gratificação a Faustino, que também foi condenado na sentença, era feito por meio de uma terceira pessoa, considerada laranja. A empregada Vanusa Fernandes Rippe, que trabalhava na casa do policial e teve o nome incluído na folha de pagamento da Prefeitura como servidora comissionada. Em 2016, a Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas denunciou a Justiça Eleitoral, Lúcio Flávio do Rosário, e também o vice-prefeito Paulo Sérgio Machado, por compra de votos nas eleições de 2012. São gestores compassados corrompidos por práticas criminosas e que demonstram que o município a qual gerenciam podem ser burlados a qualquer preço para benefício próprio.